Saudações de Netweboticas, bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para fazer a nossa opinião da loja para o dia 20 que muda agora. Oh! Temos aqui os versos de Sequi, portanto, a Sequin Mestre Magnata, depois temos a mexer de Sequin Magnata, portanto, então de volta, depois temos aqui os países, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China, Coreia e a moto de Sequin que é pica dentro deste set. Portanto, estão de volta, este conjunto, pá, é inverno, portanto, tem todo o sentido de eles estarem de volta, podiam ainda ter mais países. Mas pronto, eu acho que isto é em relação a um turninho de Sequin que existe no Canadá, que envolve, então, algumas destas seleções, digamos assim, acho que é isso mesmo que, portanto, esse tipo de colaboração, digamos assim, ok? Depois temos aqui as versões masculinas, portanto, é o mesmo, portanto, está nice, portanto, portanto, temos aqui os Estados Unidos, Canadá, a Bretanha, a França, a Alemanha, a China e a Coreia, portanto, está muito fixe. Depois temos aqui o Desembarcado, temos esse tipo que não aparecia há algum tempo na Shoppe, ok? Há algum tempo que esta skin não aparecia. Mas está, tem uma pequena corrida, no meu exemplo, os Estados Unidos, testam o chão, e a chão das dúvidas, nice. Depois temos a Seneca, com duas vertentes, tem-se com o Seiner. Basicamente, quem tem filhos, está, é uma coisa destas batidas, estrelas, não é? Depois temos aqui o Remix Requebra, não é? Portanto, é esta música que faz parte, então, aí do Sete dos Lobbys, temos o direito da cadeia. De certo favor, gostamos de Serenata Gelada, que também parece Starfish. Gostamos o Cubo Extraordinário, o Cubo Rubik, não é? O que é que temos mais? O Spider-Man? Ainda estou um pouco receptivo a isto. Aqui eles deviam ter mesmo tido os braços do Iron Suit, não é? Temos aqui o Homem-Aranha do filme, não é? Temos também aqui, o nosso... Este mochila, não é? Temos a Mary Jane. Se eu volto para casa. Temos também o mochila de Mary Jane, temos o Bastão e temos o Emote. Sim. Aí está. Não sei se concordo com isto, mas ele está a conhecer. Tem um estilo ainda adicional. Que é o estilo, então... Preto, assim, total exato. A seleção muda. Exatamente. E arrancou um Oscar. Está igual. Também expandindo cá ainda, o botão do Marcus Indicate, não é? Portanto, são os skins de Geass of War, na licença da Microsoft. Temos também aqui, singularmente, este pack que envolve então esta pequenita. Esta, esta, este Spider. Super cansado. E este é bom. Está fixe, não é? Parece que esta skin que saiu ontem. Ontem não consegui fazer shop. Mas esta skin parece estar muito boa. E agora o seu cabelo seja tipo palhadaço, não é? Que ele levou ali e lá, que aquilo não mexe. E ficava porreirinho se mexesse. Temos esta estrola. Temos aqui estas chichinhas táticas. Mas não com os pregos. Temos aqui esta cena para as armas. Armas e veículos. Está nice. Depois podes comprar cada coisa separadamente. Mas aqui então o presente. Este é o emuro que já vende desta temporada 7. Temos aqui o banão bengala. Tem dois estilos. Também esta mochilinha. Faz aqui todos estes itens que saíram ontem. Que saíram esta semana. Faz aqui também todos estes. E este set. E eu acho que vou comprar por causa. Tem uma skin que eu não tenho, não é? E o bastão. Faz aqui quando tenho o resto. É tiranoses. Tem um monte de vertentes. E estão aqui todos estes que tu podes ainda computar. Não esquece que além disso. Temos aqui também um Fortnite. Que tem várias coisas disponíveis. E também não esquece que podes comprar qualquer coisa na loja. Utilizando o meu código NETER. Estando assim a ajudar-me a mim e ao canal. Pessoal. Muito obrigado. Vai começar uma nova semana. Vai começar a semana do Natal. Portanto vai andar tudo louco. Para fazer as compras do Natal. Eu vou trabalhar ainda um pouco mais. Do que é habitual. Portanto nem sempre vou conseguir fazer no Shop. Mas vou metendo um vídeo ou outro. Dentro dos possíveis. Espero que vocês deem o vosso feedback. Eu sou o Natal. Mais uma vez obrigado por assistir este vídeo. Eu sou o meu código. Se compras alguma coisa do Shop. E uma boa semana para ti. E para os teus. Entretanto. Boas festas. Natal. Is off.